Aê, é o baile dos vigarista, a fonte dos Mandela, hein DJ do Zerose no taque do Mandelão Ela tá de mini, sai a moção da calcinha preta Vem cá, vem cá Não para de rebolar, vai descer só pro carrabita Vem cá, vem cá O que cê quer, eu também quero, então vamo lá pra dentro Vou te dar a colocada, vou tá encaixada dentro Da tua puxeta, dentro da tua puxeta Ela tá de mini, sai a moção da calcinha preta Vem cá, vem cá Não para de rebolar, vai descer só pro carrabita Vem cá, vem cá Ela tá de mini, sai a moção da calcinha preta Vem cá, vem cá Não para de rebolar, vai descer só pro carrabita Vem cá, vem cá Vou te dar a colocada, vou tá encaixada dentro Da tua puxeta, dentro da tua puxeta, dentro da tua puxeta Da tua puxeta, dentro da tua puxeta Da tua puxeta, dentro da tua puxeta Ela tá de mini, sai a moção da calcinha preta Vem cá, vem cá Não para de rebolar, vai descer só pro carrabita Vem cá, vem cá Ela tá de mini, sai a moção da calcinha preta Vem cá, vem cá Não para de rebolar, vai descer só pro carrabita Vem cá, vem cá Vou te dar a colocada, vou tá encaixada dentro Da tua puxeta, dentro da tua puxeta, dentro da tua puxeta, dentro da tua puxeta Tip, 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 barra aqui, barra com Ela trepa com o envolvido Trepa, trepa, qui vou vindo DJ do zero ozi no taqui do manda E aí, ninguém me derrubou antes Mas não me derrubou